Segundo jogo aí, 1x1 Eita Perica não jogou não Já tinha 4 já O que é isso? Que jogo Caralho A agonia do Natin É o coach, é o coach O coach motivacional Aí empresário Ele tá apostando contra ele mesmo É pra cá de vida dele não empresário Calma aí cara Sentiu o golpe Aí mas você deitava bem pra caramba Olha o coach tá bravo ali de fora Vai dar ruim O coach periquito na voz Balinha no saque A torcida pelo visto é balinha e guia Vai em cima Pode, pode Fala, fala Agora ele entrou Boa É isso aí Boa Vamos, fala Que isso Vai passar Paraguaia Sensacional 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 Corrida vai sendo aquele Caiado No fundo Vai ser a coisa de emoção 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 Olha a bola do balinha Diagonal curta 5x5 é o jogo Balinha falou que quer virar 7x5 Vamos ver o robôzão Que bola do robôzão Que bola As notícias não são boas Ai, ai, ai O trem tá feio Bola boa Até virou 7x5 Mas foi pra Arthur e Loirinho Loirinho na bola 7x5 é o jogo O que é isso? Que defesa Que defesa Que defesa do Gui de novo De dois Vem Gui Palmas Bate palmas Porque esse ponto Foi foda De um ataque cardíaco Mas eu tô tranquilo Porque meu cardologista Tá aqui Vou apresentar pra vocês Meu cardologista E ralindo maneiro Que bola do Gui Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Sofrer um ataque cardíaco A loucura Meu cardologista tá aqui do lado Tutu É nome da pera Absurdo que foi esse rally agora Que você sabe Rallyzaço Zé Gui Presidente Zé Muito obrigado Pelo que você faz Pelo esporte Olha que bola do Loirinho Você é de chilena Que isso Gui Quebrou 7x7 o jogo A risada dele Só regresso Valeu Zé Muito obrigado Irmão Isso é um monte de desmotivacional Tá aqui na Na sua casa Na sua Na sua Na sua Na sua Na sua Muito obrigado Muito obrigado Olha o coach Palestrante De desmotivacional Do outro lado Natinha Natinha O nome da pera Coach Natinha Empresário da dupla Viu Pitty O periquito foi lá Tá Periquito foi lá E você tem o periquito Você não ganhou uma etapa Que o outro coach Aí veio o Natinha O Natinha ganhou umas 3 O periquito foi lá Pra dar uma moral Pros garotos Pô Qual é a roça A jogação tem que fazer O balinho Olhou Periquito Você não ganhou uma etapa Você jogou todo Não ganhou uma Apresenta aqui O vice campeão do TAP Saiu do TAP Ficando louco E ganhou o TAP Periquito Fala pra gente Você que ficou de fora Nessa Ficou chateado Com mim Aqui é os bastidores Da live Tem que dar oportunidade Não adianta a cidade Você tá jogando Um milhão de atletas Um milhão de jogadores Todo mundo tem que jogar Participar Uma oportunidade Pra cada um Isso é isso Tá falando bem Tá falando bem Tá usando português Eu achei que fosse mandar Até nós Tá lendo o dicionário Tá treinando É É É filho A equipe tá cancelando De imprensa É Fala Pitch Bordinho da terra Você é o melhor Meu bordinho Julinho Tamo junto Meu irmão Saudade de vocês O Bozão pegou Boirinho levantou Vamos ver Balinha tá nela agora Bola Bola na quadra Pecado De bola Depois de tudo Tá nem apostando Pecado Mas fazer o que Faz parte Faz parte Faz parte do processo Como diz o Dom Pra quem jogou Pra quem jogou Pra quem joga Nem sabe Isso é muito comum Nesse momento A passada dele O Esquice Correndo com seus cachorros Olha só O Esquice Correndo com seus cachorros Vamos Vem cedo Tamo junto Búrro Míbre 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 Beleza Pode ficar à vontade Irmão Tá suave Não O jogo Caralho Bola boa Bola boa Sensacional 8x8 8x8 Que jogão Tem que ganhar esse jogo Pra ir pro Tira-teima Eu apresento pra quem tá em casa O que que tá valendo Além de um barão É isso aqui É isso aqui Tá ruim Tá ruim Que bola do loirinho 10-8 o jogo Boa bola do balinho agora Boa bola Balinha na bola Mudou, mudou, é o Gui Bora Jogaço, jogaço E Balinha também estão muito bem Está ventando muito Arthur e Lourinho estão entrosados já Vários campeonatos jogando juntos E Balinha está fazendo um ótimo jogo Aproveita esse momento A gente está levando esse campeonato Vamos ver o Balinha, boa bola Vamos Bala Para vocês Vamos Bala Vamos Bala Natinho está ali Está agoniado Acho que ele é o postor O empresário dos anos estão lá, esquece Bom saque Do Balinha Olha Olha Difícil Difícil, os caras estão jogando muito bem Colocão Boa bola Gui Vai Balinha, boa bola Boa moleque Merece Defende Ai caramba Que bola do robozão também Que pingo Clima hostil agora Olha onde vem pegar a bola do Balinha Doze e dez Doze e dez é o jogo Doze e dez é o jogo Doze e dez é o jogo E vindo lá em baixo o Gagal Peaky Blinders Todo estilo, todo, todo, todo preparado Voltamos aqui para a programação normal Vai 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 O Gagal está atrás da diária né Cocão Vai Porra 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 Doze e onze é o jogo Gui na bola hein Isso é Gui Gomes CT Gui Gomes Três e onze o game virou hein Loirinho que lançou o mullet ali pro jogo tá Pique argentino Poucas ideias Robozão e Loirinho dupla Qual o primeiro que eu fiz Ou qual foi cara Esse aí é Glacios Fabiano Pique porra O Gagal te ganhando Corra Piquei Catorze e doze o jogo hein Daqui um dia a noite vai ficar sem o Cocão uma semana Vai viajar ele Vai curtir Cocão merece Fora a bola Tá arreprendido Ele vai beber tudo 13x13 o game 13x13 o game, empatou o jogo E Balinho voltou Loirinho Vamos ver Balinho chega a dar um xilique Loirinho na bola agora 14x13 é o jogo Esse é o segundo set da final Mandou voltar o saque no Balinho Obedeceu o Loirinho Vamos ver o Balinho Que bola, que bola Clima hostil Vamos ver o Robozão na fita Que bola do Gui Vamos ver Levantou o Robozão Que bola do Loirinho Esse pingo pra trás dele é foda Vamos ver o Balinho Boa bola Esqueceu de combinar com o Loirinho Mais uma Mais uma bola do Loirinho Vamos ver Atirar 10 Esqueceu de combinar com o Gui Vamos ver o Gui agora 15x15 vira o jogo Valeu Valeu Isso é coach Isso é coach Coach e empresário Aí é CT Gui Gomes Balinho do Bitsoc ali Brabo Boa bola Boa bola Loirinho que recebeu todos os sacos praticamente do jogo Tá mostrando a forma física muito boa Que bola veio pra trás de você Pelo amor de Deus Campo bom Cocão já avisou Campo bom Respirar 16x15 16x15 Sacou o Loirinho Acima do Balinha Vamos ver o Balinha Boa bola Na paralela Do Balinha É defender e virar essa Pô fico em cima da linha Dá um passo A gente vai tentar Defender e virar essa 16x16 é o jogo Segundo sete da final Desafio futebol e show do milhão Ipanema Capo e Ferrar Combinaram aqui Gui balinha Vamos ver o saque Bom saque A mesma bola O cara pega o balinha 17x16 é o jogo Arthur e o Loirinho tem o ponto do fecha Vamos ver agora Estão te atrapalhando aí Gaga Lá ele Vamos ver Vamos ver Balinha Aqui levantou bem Defendeu 17x17 é o jogo Ficou na rede do Loirinho Sentiu cansaço Olha o Natinho 18x17 Mete um monte de cá Agora O Robozão levanta Lá vem o Loirinho Fica Chegou o Balinha Muito bem Balinha Passou de graça Diagonal Curta Ótima Do Robozão 18x18 Vira o jogo Gui se lamenta Poderia ter fechado Segundo sete Ficava um a um Empatado o jogo 18x18 Loirinho na bola Concentrou Foi pra ebola Sacou em cima do Balinha Que bola do Robozão De graça no Gui Vamos ver Artur O Loirinho conseguiu Consertar tiro Entra Agora quem nem Tem carteira Nem esquece Quem não tem carteira Nem esquece Pra ter na cadeira Olha só que maravilha Eu quero Que jogo 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 19x18 Que jogada Ali bravo Florinho para a bola Concentrou, respirou Rede, acabou Campeão, Arthur e Lourinho do desafio Futebol é show do milhão, parabéns Parabéns Arthur, parabéns Lourinho Jogaram muito